Música Fala galera gente, blu na área e bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que estejam todos bem, estamos aqui Jornadas, onde o hoje é um episódio muito explícito na descrição, se vocês perderam algum vídeo né Pra entender onde que eu tô, porque que tá tudo desse jeito Eu tô alone dessa vez né, então eu não posso ir muito longe da área que eu tô Episódio passado, foi basicamente daqui pra cá, voltamos aqui, depois viemos aqui Viemos pra cá, fomos aqui, depois a gente veio num destroço aqui de avião que caiu E aqui estamos E fora que eu andei aqui por baixo, quando a gente estava por aqui, andando em volta Eu vi um negócio nesse Grand Canyon aqui, eu quero ter certeza Se o que eu vi foi tipo viagem minha ou se realmente eu vi alguma coisa de interessante lá E é próximo né, então quando se entrar o Dead Wolf, eu sei que eles vão estar próximo daqui Eu vou andar até essa área, eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado aqui pro nosso carro não bater, não explodir E pior que eu nem olhei se eu peguei todas as coisas que estavam lá Ixi, o pior também é que o nosso combustível vai acabar logo, eu tenho que arrumar uma maneira de abastecer meu carro Pra ficar mais de boa, não ficar tão preocupante Vou andar até a ponte que tem ele na frente, eu sei que pouco mais pra frente depois da ponte Tem uma parte lá que dá pra gente estar abastecendo o veículo, isso aqui vai ser importante pra caramba Já que eu não posso ir com o veículo até lá Eu vou ter que dar um jeito de catar o galão, passar pra lá, voltar Deixa eu ver, esse galão aqui tá com 100% Equipe Vamos pra CC Tá, vamos fazer a corrida aqui Ó, tem um zumbi só aqui, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou ali do outro lado ver se eu consigo enxergar Se tem alguma coisa de interessante que pode estar ajudando a gente Opa Vou pegar isso daqui, vamos já dar uma... Olha, tem coisa aqui hein Strap Metal Vai ser útil Pera aí, eu não consigo pegar É isso mesmo Agora eu consigo né Ah tá, pensei que tava bugado no chão É, deixa eu dar uma olhada se não tem nada de interessante aqui né Já que a gente tá aqui do custalada O que que é isso aqui cara, são gravetas de zoa né Deixaram um stick pra mim dentro... Ah, se mancada isso É ali daquele lado Só que é um pouco pra frente É lá onde tá aquele verde muito louco Tive a impressão de ter visto umas coisas veras Deixa eu chegar um pouco mais próximo Esquece e depois eu olho lá Temos dois grandes problemas aqui Eu tô com 11% de sede Caraca, ali tem um zumbi babando Tem alguma coisa ali que pode ser interessante pra gente hein Essa arma aqui Caraca, tem que matar esse zumbi aqui Aê, conseguimos O outro eu me viro com ele Sossegado O que tá ali dentro? Pode salvar o dia Pode salvar muito o dia Pega isso aqui Pena que eu não posso estar bebendo combustível Senão eu já pegava aqui e ia salvar pra caramba também É, granola Ah, tá estragado Isso daqui Deixa eu ver Eu não tenho nada que eu possa tá meio que arrumando Vai, vou pegar isso aqui A gente vê o que que dá Nenhum mega zumbi, por favor Vamos devagarzinho Sem chamar atenção Porque aqui ó Tem uma parada aqui ó Tem um supermercado Caramba, esse supermercado Opa Calma Oh, morreu de primeira Menos mal Deixa eu aumentar aqui Que tá muito baixo Eu não quero tomar surpresa de zumbi aqui Beleza Tem um zumbi aqui Eu já tô vendo um refrigerante Esteja de bom por favor, cara Ah, tá tudo estragado Energy bar Tem um aqui Ah, esse aqui tá bom Não acredito Vai salvar pra caramba Venha Vou lhe usar Cané de ram Cané de ram Cadê o cané de ram Que eu acabei de pegar aqui Tem que salvar aqui Esse aqui Não sei se aumenta a fome e sede Ou é só fome É, só fome Bom que aumentou um pouco a vida Que tava abaixo Tem um negócio aqui Uh, suco Vamos guardar Nossa, mais suco bom aqui Wave Bom Sorte que eu não tomei Esse negócio estragado aqui Que é ferrar muito 39 Não tá tão ruim Mas eu vou evitar 44 Vou pegar Beleza Opa Tá Ó, ajudou Fome e sede Pelo menos aqui A gente tá um pouco mais tranquilo agora Deixa eu ver Se aqui tá estragado É Vamos pegar esse aqui de bacon Tá Precisamos de energia Pra abastecer essa parada aqui Eu lembro que A gente Da outra vez que eu passei Aqui com o Dead Tinha uma Farmácia E eu quero ver se eu consigo Nessa farmácia Arrumar É Tablet Que daí com o Tablet Eu posso Meio que Arrumar a água Limpar ela Tornar ela uma coisa Bebível Opa Halo Site Isso aqui é um Range Barrel Bulldog Magazine Dot Site Caraca Armas novas Armas novas Venham em mim suas lindas Nossa Não vejo a hora De achar alguma Das armas novas Por aqui Beleza É aqui na frente Deixa eu ver Se não tem Nenhuma surpresinha Aqui esperando por nós Ó Aparentemente Não Nada Ok Vamos pegar o máximo De coisa Possível Que a gente conseguir Tem um zumbi aqui Fica esperto Ele tá aqui do lado Da parede Opa Pega o chemical A importância Estragado Aqui em cima Pega Ok Acho que Agora eu posso Voltar pro nosso Objetivo Que seria Isso aqui é uma moeda Looney Drop Só pegar isso aqui Não adianta Transformar Scrap Metal Porque deve acabar Ok Tem um mega zumbi aqui Acabei de escutar Se eu transformar Em Scrap Metal Vai tipo Ocupar um Despaço de qualquer jeito E vai ser Um desastre De qualquer jeito Porque eu preciso De espaço No meu inventário Tá Vamos abastecer O veículo Hello zombie Tentei passar sem visto Mas eu não consegui Foi quase Eu vim andando Mó calminho Por aqui Tem um porco ali Mas eu vou ignorar Eles Se fosse uma vaca Até matava Porque daí tinha A chance de dropar Leite Tá A gente só precisa Abastecer Esses dois galões Dá pra Dá pra Dá pra Equipar Item Aqui na arma Que não Tá equipado A mira Ela já tá Então não vai fazer Tanta diferença Silenciador nela Por favor E aqui embaixo Dois Tem uma arma Ali Só que Essa arma Eu vou Levá-la comigo Por enquanto Então eu consigo Ok A gente pegou Isso daqui Vamos ver o restante Se tem alguma coisa Aqui que pode Ajudar Cobramagazine Não Deixa eu ver Esse aqui Timberwolf Eita Vou pegar Vou pegar Será que aconteceu Espaço Vou arrumar Um espaço Tem um zumbi Do meu lado Cane de bacon Eu tô com fome Mesmo Já vou comer Isso daqui Que vai ajudar 100% Pega isso aqui E vamos embora Aí Você tá saindo Você acha um militar Armados Ou você acha tudo Né Ah beleza Isso daqui Água de coco Vai Não tá tão boa Assim Espero Não morrer Ufa Deu Caraca Agora eu fiquei Na tensão Pensei que ia ficar Abaixo de 50% Vamos embora Deixa eu sair daqui Vamos lá Ok Chegamos aqui No veículo Como ele já tá Com 50% De combustível Eu não vou me preocupar Tanto tem abastecelha Agora Qualquer coisa Eu já tô com os galões Cheio aqui E Nossa Eu acho que Essa Área aqui Que a gente tá saindo agora Desde que chegamos aqui No mapa zombie world Foi a melhor Área do mapa Pra gente Conseguimos Muitas coisas Boas Mas chegou a hora De dizer tchau E vamos para um outro Lugar Finalmente Tá Aqui é só descer Só né Sem esperar Ali ó O caminho que eu falei Pra vocês No episódio passado Sabia que tinha uma Entrada por aqui Só espero Que isso aqui Não danifique O veículo Aqui é a entrada Para os canyons Espero que seja Essa a entrada Não esteja Confundindo E vamos Com cuidado Que a gente Viu outra vez Aqui teve um lugar Que a gente passou Que quase Destruiu O nosso carro E isso Não é nem um pouco Legal Vai Vamos andando aqui Explorando Aos poucos E ali não é nada É só uma pedra Grande Eu pensei que era Alguma entrada De alguma coisa Vamos aqui Para o outro lado Beleza Estamos dando a volta Aqui ó Já estou vendo As pedras Bem loucas É bom olhar Todos os detalhes Porque as vezes Pode ter Algum Sei lá Uma entrada De caverna Escondida Alguma parte Aqui Essa é a floresta Que tem Aqui Embaixo Que estava Escondida Caramba Tem um buraco Bugado Aqui O que é isso Aqui Vamos chegar Para ver Com cuidado Tem um outro Cânion Aqui É isso What the fuck É só um rio É só um rio Menos mal Olha o combustível Do carro Está descendo Muito rápido Não estou entendendo Isso Tá Vamos dar a volta Aqui Se achar alguma coisa Interessante Eu já mostro Para vocês Olha Tem um kit médico Uma armadilha É isso Aparecendo Deixa eu esvaziar Aqui O meu inventário Está cheio Também Também já vou Tomar esse negócio Aqui Porque eu estou Com muito baixo A minha Contaminação Saúde Etc E tals Ali Tá Mas não tem Mais remédio Que não Eu jurava Que eu tinha pegado Mais remédio Lá Cara Cadê os remédios Aqui Esse azulzinho Que é bom Aumenta Por favor Muito obrigado Não aumentou nada É esse aqui Antibióticos Isso aqui tem que aumentar 100% Beleza Menos um problema Deixa eu só liberar Esse passando Para pegar esse kit médico Beleza Consegui pegar Acho que não tem mais nada Por aqui Deixa eu dar uma olhada Nesse rio Que a gente viu aqui Lá Eu estou achando Que aquelas pedras Lá na frente É uma entrada De alguma coisa Eu vi elas Dali Deve ser ali mesmo Eu vi quando estava lá Vamos Vamos aproximar Para ver Que legal Não dá para passar Tem um rio aqui Nossa Que mancada Deixa eu virar Aqui o carro E vou dar uma analisada No mapa Para ver Oita Calma carro Por favor Não explode agora Beleza Esse rio é grande Para caramba A gente teria que dar Volta para o outro lado Mas tem um outro rio Lá A única maneira De chegar aqui Seria Entrando aqui Por baixo Caramba Aí dificulta Eu posso ir nadando Até lá Aí eu vou liberar O máximo que der Do meu inventário Aqui A gente vai nadando É uma das opções Mas galera Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Pelo menos eu estou próximo Da outra área Não quer coisa Dá para voltar lá rápido Se vocês curtiram Bora deixar o apoio Que ajuda para caramba A playlist da série Está na descrição Não deixe de conferir Todos os vídeos Que estão lá no canal Está muito fera O apoio de vocês Aí E como eu sempre falo Se vocês puderem Indigam ao canal Para um amigo Ou amiga Vai ajudar Cada vez mais A família A aumentar E valeu mesmo Todo o apoio Que você já vem dando Aí Mas por enquanto é só E a gente vai Indo nessa E continuamos Os próximos apps Está muito tensos Aqui Sério Esse mapa aqui Ele é muito traiceiro Vambora vai Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau